Em cima Que bom Mostrando Traz o lá em cima bem forte E a alma Que o Espírito exulta Em Deus, Deus salvou Em Deus, Deus salvou Se fez o meu salve É o meu salve O meu salve Vai em cima Vem, meu salve Vai em cima Vai em cima Vai prozinha tocando cada coração Cada uma das nossas casas Todas essas famílias que agora Estão a arrumar, mas eu Pra te ver, pra te acolher Abençoo, amor Em tantas vozes e a alma Em tantas vozes e a alma glorificam o Senhor É o Espírito É o Espírito que jorra Em Deus, meu Salvador Em Deus, meu Salvador Em Deus, meu Salvador Segunda as palmas na alegria Constituaria Foi a intenção Chega de graça E o Espírito que jorra Vem! E o Espírito que jorra Nossa voz sempre chegaram A alegria Chega de graça O Espírito que jorra E o Espírito que jorra Nossa voz sempre chegaram A alegria 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 Amém. Amém.